Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui contar cinco coisas que eu tive que fazer para vir morar em São Francisco. Então, vamos direto ao assunto. A primeira delas é aprender inglês. O inglês sempre foi muito difícil para mim, eu nunca gostei. Eu acabei fazendo quatro anos de espanhol para me livrar do inglês, no tal do vestibular. Mas sabia que em algum momento da minha vida isso ia me pegar. Só não sabia que ia me pegar tanto assim. Então, antes de vir para cá, eu fiz um mês de aula com uma professora americana, a Neive. Ela é do Kansas e a gente fez um modelo de aula de que era só conversação, que era o que eu ia ter que fazer aqui, né? E muito assim, comentando as notícias do dia, dizendo o que eu tinha feito. Então, eu treinei bastante o dia a dia mesmo. E aí, óbvio que chegando aqui, eu fiz... Foram três meses de aula com mais gramática, mais interpretação de texto para fazer a prova do TOEFL, que eu vou precisar para entrar na universidade. Mas, de chegada, assim, eu já tinha um inglês que eu não sabia que eu tinha e que também as pessoas elugiavam graças a esse um mesinho de aula aí que eu fiz no Brasil, só de conversação. Até porque a gente tem muita influência de música, de slogan que a gente lê, né, em inglês. Então, geralmente a gente sabe mais do que a gente imagina que sabe. Mas foi uma coisa super importante para eu chegar já, assim, sem medo de ser feliz. A segunda coisa, uma coisa bem séria, mas engraçada, Tobias, que para vir para cá eu tive que casar. Sim, tive que casar. Então, o Lucas venha com o visto de trabalho dele e ele sempre falava nos e-mails com o pessoal da agência como, assim, como se a gente fosse casado. Porque, na verdade, a gente morava junto em Brasília, tinha a união estável e aí, uma semana antes da gente vir, ele mandou os documentos da união estável e a moça da agência disse Nossa, mas eu estava tratando todo o processo como se vocês fossem casados. Aí ele perguntou Tá, mas isso é um problema? Ela disse Não, não é um problema. A gente até pode validar essa união estável aqui, mas aí ela não vai poder nem estudar nem trabalhar. Com o casamento, ela tem direito, pelo menos, a ir estudar. E aí ele chegou para mim, eu lembro, no dia e falou Parabéns! E eu... O quê? Parabéns? Não ganhei nada, não é meu aniversário. A gente vai ter que casar. E aí eu lembro que eu fiquei muito chocada, que eu me achava muito nova, que eu não queria casar, que se a gente brigasse, um dia eu ia ter que assinar a divorciada. Aí eu chorei, eu acho que uns dois dias, apavorei ele também, coitado. E aí, depois disso, a gente, não, né? Estamos aqui, já estamos mais do que casados, né? Porque todo mundo dizia, ah, vivendo junto e tal. Então, vamos casar. Aí assinamos os papéis, fizemos uma mini festinha em Brasília. E aí casamos para vir. Aqui ele é My Husband, que é mais fácil falar em inglês que falar em português, meu marido. Mas nós dois ainda queremos, ele ainda quer me pedir em casamento e pode. E eu também quero ter a minha festinha com os meus amigos, com o meu vestido de novo e tudo mais. Mas então, tive que casar para vir para cá. A terceira coisa, que eu acho que foi a coisa mais difícil, vocês até vão rir, mas vocês podem ver que ele está aqui sempre comigo, foi que eu tive que deixar o Tobias por um mês no Brasil. Por quê? Primeiro porque a gente estava viajando num período de Ano Novo e Natal, que é péssimo para transportar animais. E depois porque aqui é inverno e às vezes tem alguma parte do trecho que tem uma temperatura muito baixa, então eles não deixam trazer cachorrinhos nesse período, é um embargo que tem. Mas, apesar de toda a preocupação, o Tobias ficou muito bem. Eu deixei ele com a minha vizinha, a Catarina, lá do Brisas, que foi um anjo na vida dele. E na verdade o Tobias nem sofreu, na verdade ele teve um mês de férias, na colônia de férias da Tia Catarina, com o Gibi e os cachorrinhos da mãe dela também, que foram bem amigões. E dentro desse porém, eu tive que gastar muito dinheiro também, e o Lucas foi a coisa mais cara da viagem trazer o Tobias para cá. Mas ele chegou bem, chegou ótimo, está dando muito trabalho aqui, isso que importa. Mas foi bem difícil para mim. E a quarta coisa, eu acho que foi uma coisa legal até, de ter acontecido, que eu tive que aprender a me desfazer de muitas coisas minhas. Eu tive que deixar muita coisa, na época a Mari, minha prima, estava lá em Brasília comigo, dei muita coisa para o Mari trazer de volta para Porto Alegre. E, para me ajudar ainda, a companhia aérea perdeu a minha mala, quando eu vim para cá. Até eu acho agora, olhando aqui, falando e olhando o meu armário, podia ter bem menos coisa até do que eu tenho. E a última coisa, que eu ainda não aprendi, estou aprendendo, que eu tive que fazer, é aceitar esse grande recomeço. Mas mais ainda na minha parte profissional, que eu vinha construindo. Eu acho que como eu trabalhei sempre com comunicação, e sempre quis trabalhar com comunicação, no teatro, no jornalismo, eu acho que, na verdade, eu estava me preparando para isso desde que eu nasci, desde que eu aprendi a falar o português, desde que, enfim, toda a minha escola, e nas minhas relações, foi um aprendizado. Mas é isso, aceitar esse grande recomeço, esse lugar onde eu ainda não estou na faculdade, esse lugar onde eu ainda não sou atriz, esse lugar onde eu ainda não sou nenhum projeto de jornalista. mas me descobri assim em outras áreas, descobri outras coisas, e descobri o quanto é importante e difícil essa construção quase de uma outra personalidade, porque a linguagem é muito... Isso aí daí deu um papo com o vídeo interesse, de muitos minutos. Essas cinco coisas são só algumas das coisas que eu tive que fazer, mas fiz o maior orgulho, acho que são conquistas também, que eu vou compartilhar com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma delas, se quiserem, eu falo mais sobre elas, mas com as dez esposas, eu sou o que vai, e eu falarei, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e eu vou mais muitas ideias para os seus próximos. Um beijo! Tchau!